É importante você perceber isso, mano. Vocês não vão entender a tua visão. Você está muito interessado que as pessoas entendam a porra da tua visão. Você está muito interessado que as pessoas saibam onde você quer chegar. Você está muito interessado que as pessoas te entendam e te dão apoio, conforto e abraço. O mundo nunca vai fazer isso. Se você realmente tem potencial, o mundo nunca vai fazer isso. O mundo nunca vai fazer isso até você provar para você mesmo, para o universo e para Deus, que você merece isso. Nós vivemos num ecossistema vibracional. Energia. Você tem que vibrar ao mesmo nível de energia, aquilo que você quer. Quando você não vibra ao mesmo nível de energia, que você quer, nada acontece. Isso significa o seguinte. O mundo vai te negar. Isso significa que as pessoas vão te virar costas. Isso significa que as pessoas não vão te ouvir. Vão olhar para si e vão dizer que você não tem porra de potencial. Que você não é aquilo. As pessoas vão te negar. As empresas vão rasgar o teu currículo. As pessoas vão olhar para ti e vão dizer que você não merece ser isso ou aquilo. Mas quando isso acontecer, quando o mundo te virar as costas, tem que pegar essa chave. Ali, você precisa entender que você tem que ir sozinho. Repara. Ninguém foi junto. As pessoas vieram depois. Quando a visão estava clara, quando a visão estava simples, quando ela era a identidade do dono da empresa. Quando o mundo te negar, quando as pessoas te virarem em costas, quando as empresas rasgarem o teu currículo, ali você tem que entender essa merda. Eu vou sozinho. Eu vou criar meus passos. Eu vou dar passos. Eu vou fazer acontecer. Eu vou ir à frente. E quando você começar a ir à frente, quando você começar a se mover em direção a isso que você quer, as coisas vão começar a mudar. As coisas vão começar a mudar. E você vai ver que nunca precisaste de ajuda. Você vai reparar que tiveste sempre a força de fazer isso. Dentro de si, você vai identificar a consciência mestre. Quando a consciência mestre ser ativada, ela vai conectar-te a pessoas certas. Você vai criar o mastermind. O mastermind é criado entre mentalidades certas, mentalidades progressivas. Você vai conhecer pessoas. Vai se conectar a amigos. Vai se conectar a coisas, a pessoas, a estado, a lugares que vão te mover para o nível seguinte. Que vão te mover para aquilo que você quer. E você vai abrir os olhos e vai começar a ver a partir desse momento. E você vai perceber que você sempre teve a força para fazer isso acontecer. E você vai começar a fazer. As pessoas vão começar a vir. Vão querer apoiar. Vão dizer que acreditam na tua visão. Próximo nível. Seja bem-vindo ao próximo nível.